Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça, ela menina que vem e que passa Salve, salve gente bonita, Tom Jobim E essa música ela é linda, extremamente sedutora E como é a mulher que não gosta de ser elogiada ou agraciada E depois daqueles olhares penetrantes, aquela energia no ar Talvez você se pergunte, ah eu não tenho nada a perder, eu vou viver o momento, então eu vou ver no que vai dar E talvez vocês se envolvam e vivam aquela paixão matadora, aquela de rasgar o peito E depois de alguns anos vocês talvez moram juntos, tem filhos juntos E depois de uns oito anos ele vai embora E entre milhões, trilhões de lágrimas e porquês, você frustrada Precisa juntar os caquinhos e recomendo Eu me chamo Michele Vermeer e sou coaching de mulheres, especialista em entender a lógica de alguns homens Eu atuo no canal SOS Mulheres por Michele Vermeer no Youtube Que quer dizer, o segredo de ouvir o subconsciente E eu quero te convidar pra você assistir uma série com quatro vídeos gratuitos Onde nós vamos abordar assuntos específicos E eu vou dar dicas pra você que se separou E talvez ainda esteja presa a sentimentos, aquela saudade do passado que não volta mais E que não tem a mínima possibilidade de voltar Porque vocês mudaram, porque acabou E você precisa se conscientizar que acabou E que a vida, ela está de braços abertos E de portas abertas pro novo E isso só depende de você A vida, ela nunca está estática Nem rançosa E muito menos parada Ela está sempre no seu constante ciclar e reciclar E nós vamos ouvir relatos de mulheres que conseguiram juntar os caquinhos E mulheres que conseguiram recomeçar com categoria Sem ego, sem orgulho querido Mas com fé, com confiança nelas mesmas E hoje vivem momentos inesquices E se você é do tipo de mulher forte, independente E que conseguiu dar a volta por cima E se você quiser contribuir com essa publicação Por favor, nos diga aqui nos comentários O que é que você fez diferente E como é que está a sua vida hoje Eu quero convidar também você para um banho de luz Através de meditações diárias Em torno de 20 minutos por dia Através de uma corrente de luz Uma corrente do bem pra toda a humanidade Se você quiser participar dessa corrente Então clique no link em algum lugar que der essa publicação Confira o passo a passo E nós faremos junto Se você deseja desapegar daquele relacionamento do passado E se você quiser conectar com a sua alma gêmea Mais compatível com você Então acompanhe essa nova série de vídeos E pare agora mesmo de procurar a sua alma gêmea E deixe que ela procure você Inscreva-se no canal Curta, compartilhe com as suas amigas E vamos juntos Um beijo no seu coração E eu te espero no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau